Avanços na tecnologia de fontes de energia de fusão nuclear A energia de fusão nuclear é considerada uma fonte limpa e inesgotável de energia que poderia revolucionar a forma como a humanidade gera eletricidade. Nos próximos 200 anos, espera-se que a tecnologia de fontes de energia de fusão nuclear seja aprimorada e expandida, levando a uma maior eficiência e a uma diminuição dos custos associados à produção de energia. Uma das principais vantagens da energia de fusão nuclear é que ela é muito mais segura e limpa do que as fontes de energia tradicionais, como combustíveis fósseis. Além disso, as reservas de combustíveis fósseis são limitadas e sua queima emite gases do efeito estufa que contribuem para o aquecimento global. A energia de fusão nuclear não emite gases de efeito estufa e não produz resíduos radioativos perigosos. Nos próximos 200 anos, é possível que haja avanços significativos na tecnologia de fusão nuclear, incluindo novos projetos de reatores que podem ser mais seguros e eficientes do que os projetos atuais. O aprimoramento da tecnologia de fusão nuclear também poderia levar a uma maior capacidade de armazenamento de energia e a uma maior eficiência na conversão de energia. Além disso, a energia de fusão nuclear pode ter aplicações em outras áreas além da geração de eletricidade. Por exemplo, a tecnologia de fusão nuclear pode ser usada para a propulsão de naves espaciais, permitindo viagens mais rápidas e eficientes pelo espaço. Também pode ser usada para a produção de isótopos médicos, que são usados em tratamentos de câncer e outros tratamentos médicos avançados. Com o desenvolvimento da tecnologia de fontes de energia de fusão nuclear, pode-se esperar que a dependência de fontes de energia não renováveis, como o petróleo e o gás natural, diminua significativamente. Isso poderia levar a uma mudança na geopolítica global, com países ricos em recursos fósseis perdendo poder e influência. Enquanto aqueles com tecnologia de energia de fusão nuclear avançada emergem como líderes globais, também é possível que a tecnologia de energia de fusão nuclear se torne cada vez mais descentralizada, com comunidades e empresas locais desenvolvendo e implementando seus próprios reatores de fusão nuclear para atender às suas necessidades energéticas. Isso poderia levar a uma maior autonomia energética e a uma diminuição da dependência de grandes empresas de energia. Em exumo, a tecnologia de energia de fusão nuclear tem o potencial de revolucionar a forma como a humanidade gera eletricidade e conduz suas atividades diárias. Com aprimoramentos significativos na tecnologia de fusão nuclear nos próximos 200 anos, é possível que a humanidade se torne muito menos dependente de fontes de energia não renováveis e que se torne mais sustentável e autossuficiente.